Fala galera, começando aqui uma série de Mario Maker 2 no Expert, no sem fim aqui, vamos ver qual é que é O recorde não é muito alto, mas vamos que vamos né 15 vídeos da primeira fase Hummm, vamos ver, dependendo da fase eu vou pular Porque, né, é complicadinho esse vídeo aqui Tá, beleza Teuzinho aqui, tem outro teuzinho Dá pra fazer vida aqui, hein Deixa eu juntar esses teuzinho aqui Eu acho que já deu Uhul Ah tá, fiz duas virinhas, tá bom Hummm, beleza Por enquanto, eu sempre começo a fase desconfiado, velho Esse que é o meu grande problema, além de ser cotoco Beleza Nossa senhora, mas tem teuzinho pra todo quanto é lado aqui Pegou a arvorezinha, mais um cogumelinho Ai, mas foi muito burro, velho Beleza O importante é o que importa Checkpoint e é nóis Agora morre aí, por favor Isso Mas era óbvio que isso ia acontecer Vamos né Passar vergonha nesse negócio Eu sabia que aquilo ia acontecer, velho Vai Agora vai, tetu Já vai direto aí Pulou aqui Pulou você Pulou Hummm Eu fico com medinho dessa serrinha Vai até o final Ah, que sacanagem, velho Pulou aqui Pulou aqui Pulou aqui Vai Vorta E agora Beleza Ô cara Hummm É, vamos fazer como tá pedindo, né E o medo de errar nesse final, velho Bom, pelo menos Vamos pra segunda fase Ainda com 15 vidas Dava pra ter ido com 18 fácil Segunda fase com 15 vidas Ai, meu Deus do céu Já começou Tá vendo já isso aqui Ô, teu, teu Segura a onda aí Ai Ai Nossa Ih Nossa, velho Eu não tô querendo Opa, checkpoint Ih, sai daí Será que essa portinha era a coisa certa a se fazer? Ih, eu vou pular aonde aqui? Eu, eu acho que não Não, tem É na bordinha não, velho Quer dizer Será que é? Será que aconteceu alguma coisa ali? Não é não Ah, e por que que da outra vez não subiu esse tiozinho? Ai Sai, fantasminha Mas por enquanto tá Relativamente Bão pro chicão Ai Pulou pra cá Ih Ah, cara Eu não vi essa parede Eu confundi com o fundo Beleza De novo aqui Ai Sai, fantasma Sai Ai Beleza Ah, velho Esse tiozinho vai me dar dor de cabeça Nossa, velho Quase fui pego pelo fantasminha ali Com a boca na botija Ai Ai Ali Nossa, cara Mas eu tinha demorado muito a pular na outra vez Nossa, mais um checkpoint O tormento não acabou ainda Sobe, 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 sobe Ai Nossa, deu Meu Deus do céu Pulou e Ai Tem que apertar isso aqui Beleza Vem pra cá Vem pra cá Vai que a tela tá chegando, velho Nossa senhora Olha como não pegou naquele tiozinho Uhuhuhu Ih, cara Ih, ih, ih Foi que foi Uh Nossa Que susto, cara Uhuh Beleza Pelo menos uma vidinha no final Gostei Gostei Terceira fase com 13 vidas Ih Tá razoável Hahahaha Coisa de japonês E não tem nem Nem pra saber o que que é Vai ser Vai ser corrida, né É lógico Isso Manda Ai 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 Aí, velho Isso Ai Ai Pra cá Ai Beleza Uh Ai, cara Que inferno Vamos lá, cara Concentração Hahaha Que inferno Que esse tipo de fase, cara Ih Nada aqui, velho Alô Nossa Apertadinha Ih Ah Ai Meu Deus Mano, não vai dar, cara Que inferno Ai Ai Voltou a death Dá pra acertar o buraquinho Ai Foi Ai Ai Ai, baga Agora O que que eu tenho que fazer aqui Ah Ai, lógico, né Beleza Será que deu Mano Mano Por favor Seja o final dessa fase Pegou uma coisinha Acabou Acabou Pelo amor de Deus Ae Hahaha Não curti, não Perdi um monte de vida, titio Próxima fase Fase 4 Com 5 vidas Que tristeza Depois de vir Speedrun Ah Que beijo Speedrun Mais um speedrun É pra acabar a câmera Vai, vai, vai Ai Tinha que jogar coisa ali Concentração Vamos Talvez dê Ah Eu pulei bem no espinho Mais 3 endotivas Mano Ah Tem que ir Tem que ir Meu Deus Eu já não sei o que tá acontecendo Ai Bele, 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 bele Joguei coisa Só vi o simbolozinho De jogar Ai Foi Yay Pegamos 6 vidas Uhul Aí sim, titio Gostei Porque me deu Mais uma vidinha Pronto Uhul Fase 5 Com 6 vidas Ah Que que é isso É Agora Tela de japonês Pra acabar com a minha vida Vai ser Ah Ah Meowser Opa Esterela Já foi Titio Já Achei Coisinha Matei todo mundo O que que tá acontecendo Aqui na minha vida Ai Ai Nossa senhora Véi Ah legal Legal Voltou E agora E agora ferrou Agora ferrou A boca do balão Pega É mais uma estrela Uh Pegou a estrela Pegou a estrela Nossa Pegou agora Ferveu pro seu lado Hein Então onde eu vou Esse Esse tipo de fase É uma delícia Né Mata o meowser Beleza Peguei a coisa aqui Vai pega Pega Ai Beleza Beleza Oi Mas Aqui ó Negocinho de chave Aqui Beleza É Não é só isso Né Ai Mas Dá vida pra caramba Essa fase Ai Ai Meu Deus Onde que eu tenho que ir Nessa fase Mano Que confusão Ah demorou muito Aqui Não Ai Que inferno Abelinha Tem aqui Abelinha Mano Aqui nessa parte Eu não sei Se eu comi Dronha Ah não Ah não Inferno De fase Nossa Não Não Última vida A gente tem que conseguir Não 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 é possível Que eu errei a estrela Nessa Eu preciso Passar dessa fase Vamos lá A revanche Cara Eu preciso Passar dessa fase Não vou terminar Esse vídeo Sem passar Sem errar a estrela Isso Titia Parabéns Ó A dificuldade Ah não Ah 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 Sério Isso Eu perdi a estrela Não Não Será que é aqui? Será que agora O certo é aqui? Eu vou sair Vou tomar Vou tomar fumo Eita Uma coisa Que eu não tinha visto Da outra vez Nossa Isso aqui Teria me salvado Muito Muito Nossa Eu não acredito Que só agora Eu vi O coisinho De gatinho Na gala Acredito Não Não Ufa Lelê Tá Não Não Por que Que você tem Que subir? Bom Pelo menos Aqui eu vou ter O direito De tomar Uma porradinha Só que Agora que Eu tô grande Não tem Ah Não Seria aqui? Ah Mano Por que Que eu não consegui Passar dessa fase Na run Bom Galera Espero que vocês tenham Curtido esse primeiro vídeo De Mario Maker No Expert É isso aí Valeu E até o próximo vídeo